Ville de France, próximo, próximo da entrega, aqui é uma das partes que está quase pronta também, da academia, falta envelopamento das paredes. Falta muita coisa a finalizar ainda, papel de parede, parte de plotagens, mas esse é um estágio que nós estamos no momento, em fase final de decoração. E olha só o equipamento, o naipe do equipamento, gente, é tudo de primeira, mobiliado, decorado, alto padrão no Ville de France. É alto padrão, como eu sempre venho falando, Márcio, é todo o material que você olhar aqui nesse empreendimento, você vai encontrar em outros empreendimentos aí, alto padrão, frente mar. Cinema, academia. Spa, jacuzzi, teto verde, pomar, é cara, tem bastante coisa aqui. Teto verde aqui no empreendimento, olha, são as últimas três unidades com a seguinte condição. Uma entrada e o saldo em 60 meses, só tenho três unidades, então é o momento, quem quer pronto para morar, esse é o estágio. Olha, um excelente empreendimento no centro de Balneário Camboriú. Lembrando que são apartamentos com duas vagas privativas de garagem. Quantos quartos? Três suítes. Gente, olha, hack.com.br e o telefone 3263 1537.